Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nossa, que Hs que eu dei nele. Meu Deus. Calma aí, calma aí, rapaz. Cadê o combo? Combo, a gente vai tentar, mano. Ai, 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 overpower, faz comigo não. Faz comigo não. É, rapaziada, deixa o likezão no vídeo aí, mano. Pensando que eu ia abandonar vocês. Resguei. E aí, ó esse cara, mãe. É, esses caras aí falando que eu tô dançando é mentira. É mentira. Eu nunca fiz vídeo dançando, isso é mentira. Fala a verdade, você botou seu irmão mais novo, né, cara? É, exatamente. Meu irmão. Os caras pensam que sou eu, mano. Não tem nada a ver comigo, aquele cara lá, velho. Caralho. Ó, o tatuzinho. O nome do cara é tatuzinho mesmo, velho. WTF. Caralho, mano. Tô, comecei a jogar mal agora, mano. Tô triste. Bom, o Buzz não para de me matar. Metade das minhas moldes foi pra ele. Poxa, Buzz. Não, tem que reparar. Só nós dois que tá jogando o time também, né? Porque olha o drag dos ninos. O time é god, né, velho? O ninos tá lá no fundo, velho. A granada, vai no pé dele, ó. Vai, 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 vai. Vai no pé dele, vai no pé dele. Não consigo mais. Natural essa vida. Nossa. O tpzinho tá cantando também. Meu Deus do céu. Vai, Crio. Olha o combo, Crio. O combo? Não tem que ir, como sabia. Nossa, eu pinei no moleque. Eu te vi, mano. Você é louco? Ô, Crio, eu pinei no moleque. Por que você não matou ele, mano? Eu tô... Poxa, mas desculpa. Sem querer. Vai, de novo. Não é o flag. É, tô... Nossa, eu pinei no nada foi o que eu fiz agora. Olha o triple kill de matéria. Ai. Tô louco. O jogador Fexp entrou. Olha o sabonete aí, ó. O famoso sabondinho do Fifooral. Ih, o sabonete do Fifooral logo, ó. Tá, porra. Olha o triple peitão, rapaz. Que f... Nossa, né? O Buzzy... Tá matando. É o que importa. O Buzzy é o único que fica me matando o tempo todo, velho. Porra, rapaz do céu. O menino do Takahakis ali tá me dando só single, só. Tá fecha, só. Nossa. Coitado da... O Buzzy é o nome do cara, não, velho, velho. O cara ali deu uma pinada. Ah, não, médico. Faz isso comigo, não. Tá bom, não, hein, não. Aí, criou. Correge, L. Pode matar, hein, velho. Eu também, mano. Não tô... Nossa, tio. Olha. Tô sendo solado pelo... L. 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 Não estou em uma boa partida. Cadê o Dr. O menino não, tá me matando ali. Ele... De armadilha aqui, ele tá. Tá baboso, menino. O moleque tá lá no fundo, hein. Ele não... Não cansa daquela... Faz isso não, ô, velho. Poxa, ô, velho. Mateu não. Tem que deixar eu vivo. Eu tô gravando. Entendi. Agora os caras têm direito. Tem que ficar os próprios parceiros lá de cima. Eles vão se ajudar, não. Nossa, que single que o Alexandre me deu, velho. Mas também era o único segundo que ele tinha. Porque se ele erra... O pai ia levar. Caralho, passou um dozeiro ali, velho. Nossa, deu sorte agora pra caralho. O brito. Deu não. Mano, calma aí, velho. Deixa esse dozeiro passar aqui. Ah, mano. Ele me viu, velho. Como? Poxa, mano. Quem é aquele cara ali, velho? Aí, ô... Ô, Raul. Deixou o cara me matar antes, não. Olha. Rapaz, ó. Eu morri quantas vezes? 23, 10. Foi pra desd. Ah... CP12 passa ali e sai limpando o mapa, né, velho. Vai aparecer um cara que vai ligar. A granada caiu no meu pé do time. Me tirou do tatuzinho ali. O tatuzinho tá quase entrando na areia mesmo. Cavando buracão e se enterrando dentro. Aí, tatuzinho. Segura essa pokebola aí, irmão. Como capturar um tatu? Hoje não. Ai, ai, ai. Fudeu. O DP12 tá aqui. O DP12 tá aqui. Corre, nego. Corre, nego. Corre, nego. Corre, nego. Isso. Matei o DP12. Que assim, nego? Viu o DP12, nego? Tu corre. Corre, nego. O DP12 tava do outro lado, nego. Ah, carai. Carai, tiozão. Mano, não deu pra pegar 60 kills, não, mano. Só as 50 kills mesmo. Só as 50 kills. Vamos tentar passar aqui, mano. Vai dar ruim, velho. Ai, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Mataram tudo. Caralho, o Max, que ousado. Pegou tatuzinho da peixeira. Cara, eu peguei 4 na faca no final. Passou a peixeira no meliante. 3, 4, velho. Dá uma olhada aí. Que ousadia, cara. Coitado dos meninos. Balanceado. Ah, não. Matei só 3. É, ué. Pô, criou. Continua dando mais HS que você vai. Sinto ruim. Continua, que safado. Outro que deu mais HS fui eu. Safado. Não. Não, não, não. Depois dessa aí, deixa o like aí, rapaziada. Valeu. Foi isso aí. Tamo junto e que é nóis. De...